no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia aqui então agora oito horas quarenta minutos e esse texto aqui é de Marta Medeiros. Bom, você já se perguntou se, né? Qual é a vida que você queria, que você sonhou, que você sonha, enfim, a vida que pediu a Deus, você tem essa vida? Bom, ela conta o seguinte, ela faz uma reflexão sobre e é muito interessante. Se fosse feita uma enquete nas ruas com a pergunta, você tem a vida que pediu a Deus? A maioria responderia com um sonoro qua qua qua. Lógico que alguém desempregado, doente ou que tenha sido vítima de uma tragédia pessoal não estará muito entusiasmado, sim, mas mesmo os que teriam motivos para estar, aqueles que possuem emprego, saúde e alguma relação afetiva que é considerada a tríade da felicidade, também não tem achado muito graça na vida. Pois é, todo mundo sempre tem alguma reclamação a fazer, não é mesmo? Pois é. E ela continua aqui, diz assim, o mundo é habitado por pessoas frustradas com o próprio trabalho, pessoas que estão, não, não estão satisfeitas com o relacionamento que construíram, pessoas saudosas de velhos amores, pessoas que gostariam de estar morando em outro lugar, pessoas que se julgam injustiçadas pelo destino, pessoas que não aguentam mais viver com o dinheiro contado, pessoas que gostariam de ter uma vida social mais agitada, pessoas que prefeririam ter um corpo mais desinforma, enfim, os exemplos, eles se amontoam, né? Se formos espiar pelo buraco da fechadura de cada um, descobriremos que estão todos relativamente bem, mas poderiam estar melhor. E por que não estão? Você tá se perguntando por que que você não está melhor, se você gostaria de estar. Ora, continua ela aqui, a culpa é do governo, né? Do papa, da sociedade, do capitalismo, da mídia, do inferno zodiacal, dos carboidratos, dos hormônios e demais bodes expiatórios dos nossos infernizantes dilemas, né? A culpa é de tudo e de todos, mas é menos nossa, né? Um amigo meu, psiquiatra, costuma dizer uma frase atordoante, ele acredita que todas as pessoas possuem a vida que desejam, sim, essa vida que a gente pede a Deus. Ele, ele diz o seguinte, podem até não estar satisfeitos, mas vivem exatamente do jeito que acham que devem viver. Ninguém os força a nada, nem o governo, nem o papa, nem a mídia, nem nananana, né? A gente tem a vida que pediu sim, se ela não está boa, quem nos impede de buscar outras opções? Quem? Quase subo pelas paredes quando eu entro neste papo com ele, porque respeito muito as fraquezas humanas. Sei como é difícil interromper uma trajetória de anos e se arriscar no desconhecido. Sim, estou falando de ter um emprego a vida inteira e de repente largar tudo pra viver não sei o que, um sonho? Seria irresponsabilidade, né? Não, não seria. Seria viver um sonho. Reconheça os diversos fatores, família, amigos, opinião alheia, esse é um problema, né? Opinião alheia sempre é um problema, meu Deus do céu. Que nos conduzem ao acomodamento, diz ela aqui. Por outro lado, eu sei que esse meu amigo está certo, somos os roteiristas da nossa própria história. Podemos dar o final que quisermos pras nossas cenas, mas temos que querer de verdade, querer pra valer. É este o esforço que nos falta. A mulher que diz que adoraria se separar, mas não faz por causa dos filhos, ah, no fundo não quer se separar, né? O homem que diz que adoraria ganhar a vida em outra atividade, mas já não é jovem para experimentar, no fundo não quer tentar mais nada, né? Tá cansado e preguiçoso às vezes, né? É lá no fundo que estão as razões verdadeiras que levam as pessoas a mudar ou a manter as coisas como estão. É lá no fundo, é lá no fundo que os desejos e as necessidades se confrontam. Em vez de se queixar, ganharíamos mais se nadássemos até lá embaixo pra trazer a verdade à tona. Ah, mas essa é muito difícil, né? E então, aí sim, de uma vez por todas deixar de sofrer e poder clamar ao universo que está vivendo a vida que pediu a Deus, né? É, pois é, esse texto é muito, achei muito interessante, tive que dividi-lo com vocês. Oito e quarenta e cinco, vale feliz. E você sabe que a nossa mensagem do dia tá sempre aqui na parceria da loja Divina Cor, que aliás, tá rolando lá a quinzena de ofertas que vai só até o dia quinze. É, só até o dia quinze de fevereiro tem a quinzena de ofertas e promoções da loja Divina Cor de Santa Teresinha Bom a princípio com descontos de até cinquenta por cento em todas as peças da loja, mas não perca tempo, é só até sábado, dia quinze de fevereiro, ou claro, enquanto durarem os estoques. Tá aí, loja Divina Cor em Santa Teresinha, sempre conosco aqui na mensagem do dia. No Ligação Total, mensagem do dia.